Mato Grosso Quero rever os amigos que eu lá deixei Quero também avisar meus pai querido Que brevemente eu estarei de regresso Quero também divulgar meu Mato Grosso Que no momento é o estado do progresso Mato Grosso, meu belo Mato Grosso Suas cidades eu agora vou citar Tem dourado aqui da Uana e Cochim Para do gás da Guiratinga e Curumbá Não me esqueço da querida Campo Grande Quero rever aquela gente tão boa Quero também sonhar com a Alparaguaia General Carneiro e a linda Trelagoa Visitarei a querida Randonópolis Quero sonhar com sua linda manhã Quero abraçar aquela gente querida Eu lá deixei na linda Ponta Porão Visitarei Dom Aquino e Juscemeira O Choréu, Jaciá e São Vicente Na minha linda e querida Cochipó Quero de novo abraçar a sua gente Puiabá, nossa capital querida Juro por Deus que de ti não me esquecerei Viva-se a grande livramento e foconé Só desde cácio brevemente eu visitarei Tenho saudade da linda Rosário Oeste De Diamantino meu pensamento não sai Quero rever a linda Nortelândia Barrados do Greal no Paraguai Temos também outras lindas cidades Que são cheias de encanto e beleza Que engrandece o meu belo Mato Grosso Meu lindo estado rico por natureza Meus queridos conterrários Mato Grosenses Que continuem mostrando nosso valor Pra levar de alto nosso querido Mato Grosso Ai cheio de glória, muita paz e muito amor